Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Espero que vocês estejam super bem. Já começa o vídeo já deixando aquele like pra você não esquecer. E se inscrever também, se não for inscrito, clique no botão vermelho e ativa o sininho de todas as notificações pra que você possa receber aí todos os vídeos aqui do canal. Não se esqueça também de comentar e compartilhar nas suas redes sociais aqui o canal Artrite, tá bom? Bom, hoje vamos falar sobre a psoríase. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo falando, mas estamos atualizando aí todos os vídeos pra você ficar a par de tudo. Vamos falar então a respeito da psoríase. Se você foi diagnosticado ou conhece alguém que tem, vamos assistir o vídeo até o final? Bora lá! A doença de pele relativamente comum, crônica e não contagiosa. É cíclica, ou seja, ela apresenta sintomas que desaparece e reaparece periodicamente. Sua causa, ela é desconhecida, mas sabe-se que ela pode estar relacionada aí ao nosso sistema imunológico, as interações com o meio ambiente e a sucessibilidade genética também. Sabe-se que ela se desenvolve quando os linfócitos, que é aquelas células responsáveis pela nossa defesa do organismo, liberam substâncias inflamatórias formadoras de base. Então, inicia-se respostas imunológicas que incluem aí a dilatação dos vasos sanguíneos da pele e infiltração dela com células de defesa chamadas de neutrófilos. Então, como essas células da pele estão sendo atacadas, a sua produção também aumenta, levando aí a uma rapidez do seu ciclo evolutivo, como consequência aí a grande produção de escamas devido à maturidade das células. Então, esse ciclo faz com que ambas as células mortas não consigam ser eliminadas de cara, logo formando assim essas mansas espessas e escamosas na pele. Normalmente, essa cadeia só é quebrada no tratamento, e é importante ressaltar que a doença não é contagiosa e o contato com os pacientes não precisa ser evitado. É frequente que associa-se à psoríase e à artrite psoriática. São doenças cardiometabólicas, doenças gastrointestinais e diversos tipos de cânceres e distúrbios do humor. Então, a patogênica dessa doença em pacientes com psoríase permanece desconhecida. Portanto, a hipótese de que as vias inflamatórias comuns mediante essas células sejam sucessíveis geneticamente implicadas, ou seja, pode ser genéticos também. Tá bom? Vamos falar a respeito dos sintomas. Pode variar de paciente para paciente devido ao tipo da doença, tá? Manchas vermelhas com escamas secas, embranquiçadas ou prateadas. Pequenas manchas brancas ou escuras residenciais pós-lesões. Pele ressecadas e rachadas, às vezes com sangramento, coceira, queimação e dor. As unhas ficam grossas, sucadas, descoladas e com depressões putiformes, né? Aquelas meio inchadinhas. E rigidez nas articulações também. Em casos de psoríase moderada, pode haver apenas desconforto por causa dos sintomas. Mas nos casos mais graves, pode ser dolorosa e provocar alterações que acabam impactando significativamente na qualidade de vida da pessoa e também na autoestima, né gente? O ideal é procurar o tratamento o quanto antes, tá bom? Além disso, pode ter alguns fatores que podem aumentar a chance da pessoa ter a psoríase, tá? Histórico familiar, entre 30% e 40% das pessoas com psoríase tem histórico familiar da doença. O estresse, pessoas com alto índice de estresse possuem um sistema imunológico debilitado. Obesidade, que o excesso de peso pode aumentar o risco de desenvolver um tipo de psoríase. A invertida, ela é mais comum nas pessoas negras e HIV positivo. O tempo frio, porque a pele fica mais ressecada e a psoríase tende a melhorar com a exposição solar. Consumos de bebida alcoólica, pessoas que fumam, não só aumenta a chance de desenvolver a doença, como também a gravidade dela se manifesta mais e mais. Há vários tipos de psoríase, tá? O dermatologista, ele vai poder identificar o tipo e classificá-la, indicando a melhor opção terapêutica, dependendo desse tipo de psoríase e do estado que estiver. O ciclo dele vai durar algumas semanas ou até meses. Vou falar aqui pra vocês os tipos de psoríase. Tem aquela psoríase em placas ou vulgar, que é uma manifestação mais comum da doença, tá bom? Onde ela fica com forma de placa seca, avermelhada, com escamas. Tem a psoríase uguial, que ela afeta as unhas das mãos e dos pés. A psoríase do couro cabeludo, que surge nas áreas avermelhadas, com escamas espessas, as brancas, prateadas, tá? Também tem a psoríase gutata, que geralmente ela é desencandeada por infecções, tá? Infecções bacterianas, como as de garganta, e é caracterizada por pequenas feridas, tá? Tem a psoríase invertida, que ela atinge principalmente as áreas úmidas, como as axilas virilhas embaixo do seio ou ao redor dos genitais também. Tem a psoríase pustulosa, que nessa forma de psoríase pode ocorrer manchas, bolhas, tá? Tem a psoríase eritodérmica, que é um tipo menos comum, tá? Ela afeta todo o corpo com manchas vermelhas, que pode coçar ou arder intensamente, levando a manifestações sistémicas, tá? Tem a psoríase artropática, que além da inflamação que tem na pele e da escamação, artrite psoriática, como também é conhecida, causa forte dor nas articulações, tá? Então, vamos falar agora sobre o tratamento. Cada tipo e gravidade de psoríase pode responder melhor a um tipo diferente de tratamento, ou seja, ou uma combinação de terapia. O que funciona bem pra uma pessoa não necessariamente vai funcionar pra outra, tá bom? Hoje, com as diversas opções terapêuticas disponíveis, já é possível viver com uma pele sem ou quase lesões da psoríase, tá? O tratamento é essencial pra poder manter a qualidade de vida satisfatórias. Nos casos moderado, quando apenas medidas, como eu falei, não melhora os sintomas, o tratamento com as disposições à luz ultravioleta ou ultravioleta B, em cabine, isso faz ser necessário, né? Pra poder amenizar. Então, isso vai depender aí do seu tratamento, tá? O tratamento, vamos falar sobre a prevenção. Um estilo de vida saudável pode ajudar muito na diminuição da progressão ou melhor, a da psoríase, tá? Mas uma pessoa que possui histórico familiar de doença deve ter uma atenção redobrada pra possíveis sintomas, porque é muito importante estar atento aos sinais. Caso você perceba qualquer um dos sintomas que eu falei, procurar imediatamente o dermatologista pra que você possa ir pelo diagnóstico o mais rápido possível e o quanto antes, né, gente? O diagnóstico aí, o quanto antes, pode fazer o tratamento ser mais evoluído, tá bom? Bom, se você chegou até o final e gostou do vídeo, muito obrigada. Não esqueça do like que eu falei, tá? De se inscrever também. Comente aqui embaixo. E não se esquece de seguir nossas redes sociais. A gente tem várias redes sociais. É só clicar aqui embaixo e você vai ver todas elas, tá bom? E a gente se vê no próximo Artrite Ramatóide Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!